Vai me acordar, vagabundo. Eu, hein? Ah, olha! Já tá de caso, é? Nem tirou a chupeta ainda. Ave Maria, que bocão. Pega, meu filho. Eu, hein? Hum, hum. Mas, tá, Lu? É porque eu tenho um queixão. Bolinho, pelo amor de Deus, Bolinho, tô me assustando com você. Tamara, pega a água benta, vá. Pega a água benta ligeira, Tamara. Meu Deus do céu. Vai, entrou em convulsão, Tamara. Bolinho, pelo amor de Deus, Bolinho, a gente já lhe aceitou. Você vai quebrar o pescoço, Bolinho, procurando esse tipo de coisa, esse tipo de ajuda. Isso é o bicho ruim, Bolinho. Você não presta, não, Bolinho. Já sabe da sua relação com o gato preto, tua vizinha. Me dê a mão, Bolinho, me dê a mão. Me dê a mão, Bolinho, me dê a mão. Olha pra cima, Bolinho. Olha, você é bonito. Não vai ter cura, não, Bolinho. Não vai ter cura, não. Isso é bobagem. O Bolsonaro não vai ganhar, Bolinho. Acredita em mim, entendeu? Ele não vai derrubar o seu povo, Bolinho. Estamos juntos. Bota glitter no cabelo, bota uma peruca e saia. Isso. Isso. Vai viver. Vai, Bolinho. Seja feliz. Não fica o cu pra mim, não, Bolinho. pra mim. Vamos ao povo do maiorаствosio. Nós vamos aopolar. E eu nãoostei. Fui já passando agora, né? E aí, vamos no salão, três horas? Olha a mensagem que ele manda pra mim, viu? Quando o seu cabelo tiver esse balanço, você fala comigo. E aí, ela já partiu, gente? Ela já se foi? Cássia Regina já se foi? Não, vou derrubar o ônibus, ela ia cachar réu dela. Ai, fico tão mal toda vez que você parte. Não, ia cachar réu. Não chore não, viu? Não. A única filha rica de Madalena se vai hoje. Vai ficar só os proletariados. Vem ano que vem, Madalena. Quando Deus quiser. Madalena, essa capa de sofá não tá combinando com as orquídeas amarelas. Vamos mudar. Eu tenho certeza. Ele já é uma capa pro São João do ano que vem. Os vizinhos de cima começaram a fazer uma festa. Um paredão tocando. Olha lá, eles lá. É. Olha. E jogando aquele negócio de rico. Com arredinha e tudo, né? Com arredinha e tudo. Olha lá, botar os tijolos pra apoiar. Mas a mesa é improvisada, né? A mesa é realmente da cozinha deles. Faltou água, foi? Ah, não. Vou tomar banho. Preciso sair. Deu idioma, porque eu não lavo o rabo. Tomar banho. Não, eu tô bem aqui mesmo, pai. Aqui, olha. Se vier uma larva de mosquito da dengue, tem problema não, né? Hoje dengue não mata mais não, como antigamente. Dengue ainda mata, Paulo? Mata. Mas tá cristalina. Tá linda. Essa água é da fonte, essa água é da fonte. Essa é do tenolá, tá fazendo fechada. Fechada. É. Eu vi o filho da paquinha mijando aí dentro uma vez, mas já trocou, não foi? O Caio. Uma situação, viu? Pessoa fica famoso. Não toma vergonha, não compra uma fonte. Ô, pai, como é que a gente compra a nascente do Rio São Francisco, hein? Então tá pra vender. Uma situação, viu? Pessoa fica famoso. Não toma vergonha, não compra uma fonte. Ô, pai, como é que a gente compra a nascente do Rio São Francisco, hein? Então tá pra vender. Só pra tomar darana. A nascente do Rio São Francisco, tá pra vender? Não, só se tomar darana. Quem é a Ana? A Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas? Eu vou lá, vou comprar deles, manda mensagem pra eles. Manda e-mail. Sabe por quê? Não, mas é prioridade. A gente tem uma nascente aqui na rua da gente. Sabe? Pega ela. Não é só uma torneirinha que sai? É melhor fazer transposição. Sim, então faz transposição pra cá. Porque eu soube que é só uma torneira, menino. Uma torneirinha de água. Bota aqui. Agora o que eu não posso é ficar sem tomar banho. Porque faltou água. Muito despautério. A pinta fica cheia de seba. Quer que ser branco? É um nojo. Tô lindo. E eu tenho a mania de cheirar. É, eu tenho a mania de botar o dedo no umbigo, cheirar. Passar. Sabe o que aconteceu na feira? Que cheiria tá suado, assim. Na virilha. Eu passo o dedo. Fico cheirando. Cheirinho azedinho gostoso. Eu gosto. Eu sou assim. Pai! Rapaz, o senhor se raspou. E passou o sabonete. Foi. 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 Me dê outro, vá. Ah, Maria, que nojo. Deus me defenda. Vocês acreditam que uma vez, lembrei agora. A aprendizadora, eu cheguei em casa, ela tava comendo um sabonete desse. Porque minha mãe deixou ele lá do armário, no lugar da comida. Aí os bichinhos tudo rosinhos assim, parece uma gelatina. Pois ela tava com a boca cheia de sabão comendo. Gente, agora que eu parei pra pensar, nós já estamos indo pra 6 milhões de seguidores. Olha. Tava vendo agora. A página tá indo pra 4 milhões. E o Instagram pra 2. Que absurdo, viu? Ei, adoro criança. Tá bom, amor. Tá bom, amor. Tá bom. Eu, hein? Não importa o que eu falo não. Pegue, grávida. Pegue, grávida. Pegue. Pegue, mulher. Pegue. Sai, mulher. Vou. Sobre não tem condições de ter pulver. Eu já disse isso a vocês. Vocês não podam. Entendeu? Vocês tem que ter um desse cachorro do pé duro. E aí? Hum, evaluimos. Foi. Muito bem. Mulher manga tá aqui comendo, é? Essa bandeja de melancia é só pra colega, não? Se é mulher melancia agora, é? Comida farta, hein? As panelas cheias. Entendeu? Não podemos ter forro, mas comida a gente tem. Comer bem, a gente come, hein, colega? Você que o diga, né, amor? Mulher, você já comeu duas bacias de melancia. A outra maguinha é só falsa maga, né? Porque é o pedaço que a bicha pegou. Eita! Vai entrar na onde brandizadora. O que foi o seu almoço de hoje, brandizadora? Com uma bacia de farinha. Uma bacia de farinha. Galinha. Você foi pra casa do Maquenão que não, jantou, não foi? Foi onde vocês estavam? É uma brandizadora. Eita! Que escassilho. Bicha, tu come, né, menina? Tô mesmo, que eu não tô morta. Ó, como tem a resposta na porta, linda. Presente e futuro. A maga foi com melhor fronja, escondida, ó. Todo mundo já viu, mulher. Ah, foi escondendo um lugar que ninguém tá vivendo. Agora eu entendo, porque vocês são tudo super dotado. O que é isso aqui, pelo amor de Deus? É um cacetete, é? O que é isso, hein, mulher? É um machichão. Isso é um machiche? Aí, marinha, então... Já vi que foi pra corrigir o Rio. É bom que vocês têm uma fazenda, né? É. É o quê, mulher? Isso não é de vocês, não. Todo mundo sabe que... Isso aqui é do outro lado da rua. Isso aqui nem dono. Ah, me deixa cheirinho que eu já vou. Me deixa cheirinho ligeiro. Desde longe. Eu vou viajar, olha a casa, viu? Aí você bate e volta. Eu vou viajar e vou sempre. Não, volta sempre. Eu espero voltar com o fã em Deus, né? Tem que deixar alguma coisa, tem que... Já tá acontecendo tudo, hein? Tá sempre consertando... Vou trocar aqui a pecinha. Pra quê? Pra gastar. Só isso? Só isso. Vem, aí bate e volta, bate e volta. Tchau. Não vou contar pra vocês ainda o que eu vou fazer lá, porque é surpresa, tá? Tchau. A gente vai encontrar com pessoas especiais demais. Não é, cima de cima de cima. É também porque elas vão estar, né? Pode deixar. Vou, mas... Vou deixar 10. A gente vai pra um bela aí, mãe. Tá, não tire todo, não. Não tire todo mais, né? Não tem nada a ver com nada. Aí eu vou... Mas não vou assumir, não, gente. Eu ainda... É de Janeiro, né? Só viajar mais cedo. Beijo, beijo. Beijo, rapaz, beijo, mãe. Você tem quarta-feira mesmo. Quarta-feira. Bate e volta. Terça. Não vou contar. Chá. Não vou sumir também. Hoje não apareço. Mas... Motorista. Tem motorista. O que é o pau? O pau não vai, não, mãe. Mas é um lugar que eu jamais poderia deixar de não ir pela pessoa. Vai ficar tudo se ruindo, pra que ele sabe o que é. Mas é um negócio... Bom. Não, não, mãe. O ruso da roupa é suja. Problema nenhuma. Ele vai me enxergar, não. Ele botou a roupa branca. Foi morar lá, é? Não, mãe. Porque eu não sei o que botar. Eu boto tudo de uma vez. Deixa aí, mãe. Eu passo ferro no hotel. Saia. Mulher, deixe. Saia. Vai e volta. É o quê? Vai e volta. Eu vou voltar, meu amor. Entendeu? Não vou ficar lá, não. Vou morar, não. Mulher, nada é despedida, não. Eu venho daqui pra amanhã. Eu tô aí. É coisa rápida. É o quê, mãe? É, depois de janeiro. É? É, mãe. Vem já, vem já. E vai deixar o carro lá onde? Agora, mamãe, vamos embora. Eu, hein? Ovo doido. Tá chorando por quê, pai? É dois dias só, menino. É bate e volta. Ai, meu pai. Tá chorando por quê? É bate e volta, menino. Mamãe vai ficar aí com você. Coisa rápida. Viu? O que foi? Olha ela. Vai, vão se olharem. Quando eu chegar, eu tenho a surpresa pra vocês. Viu? Trabalhar, pai. Trabalhar. Tem que ir. Vai ter nossa comida, nossas coisas, né? Nosso carrinho, nossa casa. Não, mas não chore não, mulher. É, amor de Deus. É uma coisa rápida. Eu viajo toda semana. Viu, hein? Se olhem aí, viu? Esse beijo, hein? É, tá certo.